Olá, sejam bem-vindos a mais um AgroMais Entrevista. Hoje, uma pauta super especial. Reunimos um time de craques para contar qual foi a trajetória do país que em 2020 superou as exportações agropecuárias em mais de 100 bilhões de dólares. Nós estávamos em 1989 com exportações em torno de 10 bilhões de dólares. Para trazer um pouco desta realidade que transformou o Brasil e hoje serve a mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo com alimentos produzidos aqui no Brasil, nós reunimos um time de super craques do agro. Nós vamos conversar com o ex-ministro da Agricultura e Pecuária Brasileira, Antônio Cabreira, hoje empresário, que participa aqui no canal AgroMais. Quero apresentar também ao Antônio Alvarenga, que é presidente da Sociedade Nacional Agrícola Brasileira, e o Jacir Costa, que é o presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp em São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Para a gente iniciar a conversa, eu quero chamar o depoimento do Pedro Camargo Neto, e traz aqui um tema para a gente iniciar a nossa conversa. Vamos conferir o Pedro Camargo. O plano do presidente Collor de Mello, lançado no mês de março de 1990, na sua posse, é lembrado pelos agricultores, principalmente pela questão da indexação. Ele manteve a estabilidade nos preços, mas deixou a dívida indexada à inflação do passado. Então, isso descompensou ativos e passivos. Um grande número de agricultores entraram em inadimplência, com endividamento meio insolúcido. Foram anos e anos tentando equacionar essa questão, muitas vezes sem solução. Muita gente, o Poder Judiciário até hoje, somente agora, o STJ está dando as decisões finais. Então, é um passado sombrio esse da indexação, do endividamento. Tem também o seu lado positivo, que demorou alguns anos para sair, e é o resultado, em grande parte, do sucesso hoje da agricultura. Então, é o fim do IAA. Sem isso, o Brasil não teria se tornado o maior espontador de açúcar do mundo. O fim do IBC, que viabilizou o café de qualidade, a abertura econômica, que reduziu alíquotas, imposto de importação de insumos, de equipamentos, a última abertura econômica nesses 30 anos. A modernização portuária, que permitiu a construção de terminais granaleiros e terminais de contêineros. E até mesmo o fim da Cassex, a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, que administrava de maneira autárquica o comércio exterior, importação e exportação, e quase sempre com viés antiagrícola. Então, ter terminado, liberalizado as exportações e importações, ajudou a agricultura. Mais do que isso, ela não penalizou a agricultura e teve um resultado positivo. Perfeito. Esse é um gancho para a gente começar a nossa conversa aqui. Eu queria, claro, começar ouvindo o Antônio Cabreira, que estava numa posição muito privilegiada e deu um grande pontapé inicial aí nessa trajetória que o Brasil percorreu até chegar neste momento de muitas conquistas. Cabreira, seja muito bem-vindo aqui ao Agro Mais Entrevista. Gostaria de ouvir o seu depoimento também nesta trajetória tão bem-sucedida para o agronacional. Obrigado, Marcelo. Um prazer muito grande estar aqui no Agro Mais. Quero saudar o Jacir, o Antônio Alvorenga, presidente da Sociedade Nacional de Agricultura. Um prazer estar aqui com esses, como o Antônio sempre fala, com esses craques da agricultura. Mas, realmente, foi um momento ímpar na história e o Pedro tem ajudado a relembrar um pouco esse momento da década de 90. E ele colocou com muita propriedade, é muito interessante isso, que foi praticamente a última abertura econômica que nós tivemos no Brasil nos últimos 30 anos. Porque o Brasil, só recapitulando, a gente tentar entender o clima de 30 anos atrás, Marcelo, o Brasil teve uma infelicidade cronológica. Em 1988, nós promulgamos a nova Constituição nossa, aquela Constituição cidadã, a Constituição da Liberdade do Ulisses Guimarães. Mas, na realidade, talvez o Roberto Campos era o que mais definiu a Constituição brasileira. Ele dizia que nós, com uma maioria absoluta, criamos um monte de bobagens em uma Constituição e que depois nós precisaríamos de dois terços para corrigir essas barbaridades e essas bobagens. E eu digo infelicidade cronológica porque, no ano seguinte, nós tivemos a queda do Muro de Berlim. Então, o mundo mudou, o Fukuyama escreveu aquele artigo, o fim da história, quer dizer, a liberdade econômica, eram fatos que vieram para marcar a queda da União Soviética em 1990 e assim por diante. Então, infelizmente, o Brasil promulgou a sua Constituição naquele clima ainda de economia fechada. E, por incrível que pareça, 44% da nossa Constituição hoje, ela vem depois de 88, com emendas. E todas essas emendas, elas são extremamente intervencionistas. Então, aquilo que a gente sempre colocou, que o Brasil tem terra à vontade, terra fértil, tem agricultores capacitados, mas faltava uma perna nisso, que era a desregulamentação, que era essa liberdade econômica para que esses agricultores, usando desse potencial agrícola do país, pudessem realmente exercer a sua grande atividade. Você não só lembrou de 10 para mais de 100 bilhões agora, esse ano, de exportação, Marcelo, mas só para você ter uma noção, para eu não fechar aqui essa fala inicial. Quando eu assumi o Ministério da Agricultura, o grande momento foi do meu antecessor, que era o Iris Rezender, ele fez um comercial imenso e tocava aquela música, eu nunca me esqueço, aquela valsa da Nubio Azul, e que o Brasil estaria comemorando 70 milhões de toneladas de grão. Hoje a gente já comemora quatro vezes mais e aqui, não sei se essa ou a próxima safra, vai bater 300 milhões de grãos de toneladas. Então, veja como mudou isso. Nesse ponto, essa liberdade econômica, essa desregulamentação, foi um dos fatores chaves para poder aflorar essa produtividade e eficiência dos agricultores brasileiros. Muito obrigado, Cabreira. Eu quero passar a palavra agora ao Antônio Alvarenga. Antônio, na sua visão, esse marco inicial de desregulamentação abriu espaço para essa trajetória de crescimento. Gostaria que você contasse também do seu lado, da sua experiência nessa trajetória aí, que mudou o Brasil. Sem dúvida nenhuma, mudou o Brasil. Um pouquinho antes dessa década de 90, de 1990, o Brasil, nos anos 60, 70, o Brasil era um grande importador de alimentos. Então, ele importava alimentos e nós tínhamos alguns produtos, você fazia parte dessa desregulamentação, a gente tinha o IBC, que controlava tudo da área do café, o IAA, que controlava tudo da área do açúcar. E, quando veio o governo Collor, em 1990, se extinguiu o IBC, se extinguiu o IAA, se fez um grande processo de desregulamentação. E todo esse processo, que começou em 1990, foi um dos principais indutores do crescimento do agronegócio brasileiro, do crescimento das exportações brasileiras. A gente precisa resgatar esse período, essa história, esse período da nossa história, porque foi no governo Collor que isso aconteceu, a partir do governo Collor, que isso aconteceu. Ele deu o pontapé inicial. Nós precisamos dar crédito não só ao presidente Collor, ex-presidente Collor, ao nosso ministro Antônio Cabrera, que foi o ministro de Agricultura do governo Collor, ele que conduziu todo esse processo durante esse período, e que depois o processo foi dando continuidade. Ou seja, a partir dali teve a Lei Candir, teve vários outros instrumentos, pontos de desregulamentação, de redução de tributação e a agricultura deslanchou. Antes, o Brasil era muito dependente de crédito rural, e cada vez mais o Brasil é dependente menos de crédito rural. Então, o Estado, muitas vezes, faz muito mal para determinados segmentos. No caso da agricultura, um aparente apoio do Estado, uma aparente subvenção do Estado na base do crédito rural, na base do IBC, do IAA e tal, na verdade, eles atrapalhavam. A máxima é quanto menos governo, melhor. Bom, o Jacir Costa tem também uma posição privilegiada para comentar essa questão dos benefícios que a desregulamentação, que a saída, entre aspas, a gente pode chamar assim, do Estado de atividades que podem ser muito melhor desenvolvidas pela iniciativa privada. É isso, Jacir? Seja bem-vindo também aqui ao Agro Mais Entrevista. Sem dúvida. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, Marcelo, estar ao lado dessa referência, que é o ministro Antônio Cabreira, o Antônio Alvalenga, que tem um trabalho maravilhoso na centenária Sociedade Nacional da Agricultura. É uma honra muito grande estar aqui. Eu fui partícipe da abertura do mercado de açúcar para exportação, quando terminou o IAA. O ministro Cabreira, que foi o mais jovem ministro da Agricultura brasileira, ele realmente fez, promoveu, questões importantes, junto com o presidente Collor, na época. Em 1992, quando já estava, o IAA já não era o exportador de açúcar, eu realizei, através da empresa que eu dirigia, uma exportação de açúcar do Porto de Santos. Naquela época, nós embarcamos 12.500 toneladas de açúcar, não tinha nenhuma estrutura para exportar a granel no Porto de Santos, e esse açúcar foi transportado em big bag, e nós abrimos big bags no polão do navio. Demorou essa operação uma semana para recarregar 12.500 toneladas de açúcar. Hoje, nós carregamos no Porto de Santos navios com 60, 80 mil toneladas de açúcar em 24 horas. Foi uma revolução. Então, isso se deu a esse início que quebrou paradigmas e que realmente fez com que o empreendedorismo no agronegócio brasileiro aflorasse e começasse a abrir mercados. Tem outro fato muito importante na história, que eu acho que é importante a gente ressaltar, que foi o questionamento do protecionismo dos países industrializados. O Brasil questionou a informação do Pedro Camargo junto com o ministro Pratini de Moraes para questionar o algodão dos Estados Unidos, o subsídio de algodão dos Estados Unidos, o subsídio de software na Europa. Outro momento muito importante, porque fez com que o Brasil, no caso do algodão, o Brasil saiu de exportador de algodão para um grande exportador de algodão, o segundo maior do mundo. Tudo isso se deu a essa que se iniciou na década de 90. Outro fato que eu acho que tem de ser reverenciado foi o lançamento, a libertação do crédito rural brasileiro, que se iniciou na administração do ministro Roberto Rodrigues com a criação de outros mecanismos de financiamento do agronegócio, que hoje estão aí a todo vapor. Perfeito, Jacir. Muito obrigado pela participação. Quero voltar agora ao ministro Cabreira, porque eu estou lendo aqui um pouco esse material todo de pesquisa, que o Pedro Camargo nos ajudou bastante aqui. E nós estamos falando aqui, primeiro da desorgumentação, depois a lei Candir, que trouxe isenção de pagamento de impostos para a exportação de produtos primários. Depois a criação de infraestrutura portuária brasileira para poder escoar essa produção. Tem outras medidas, mas parece a crônica do combate ao custo Brasil. É isso que a gente pode tentar traduzir essa trajetória, à medida em que o país foi avançando, conseguindo combater aí as coisas que encareciam o produto brasileiro, que tiravam competitividade do produto brasileiro. Essa produção avançou e hoje é uma das mais competitivas e sustentáveis do mundo, Cabreira? Sim, eu vou pegar o gancho do que o Jacir comentou, Marcelo, sobre a questão do algodão. O algodão, por exemplo, é um dos produtos que traduz bem essa revolução desses últimos anos. Se você pegar a produção de algodão do Brasil em 1980 e você pegar a produção de algodão em 2020, essa produção cresceu 330%. Você teve um aumento de produção de 330%. No mesmo período, a redução da área plantada foi de 40%. Então, se fala muito em eficiência, em produtividade no mundo inteiro, essas coisas todas, ninguém tem um portfólio igual o campo brasileiro. Você imagina, você reduzir a área plantada em 60% e aumentar a produção em 330%. Isso é um negócio fantástico. Então, essa abertura econômica e a lei Candir, o Candir foi meu colega de ministério, já no governo seguinte, todos esses instrumentos, eles foram fundamentais para que essa competência do agricultor brasileiro e, ao mesmo tempo, a utilização correta desse potencial imenso dessas fronteiras agrícolas que ainda a gente tem, é que levou a esse sucesso incrível que o Brasil hoje é uma das principais potências agrícolas do planeta. É importante, talvez relembrar um pouco, Marcelo, entender o que se passava lá. Hoje não precisa ser um empresário, não precisa ser nenhum economista para ver, por exemplo, o erro da Argentina agora no tabelamento de mais de mil produtos que ela decretou agora recentemente. Essa era a crônica nossa da economia brasileira naquela época. Você tinha o trigo, tinha um preço controlado já há 23 anos, o leite, o leite tinha preço tabelado desde a época de Getúlio Vargas. Ninguém teve a coragem de liberar o preço do leite. Carne de primeira, carne de segunda. Quer dizer, como é que você pode imaginar que o leite e o pãozinho numa padaria, eles fossem tabelados? Você tinha a Sunabe, ainda a gente extinguia o Sunabe. Você tinha o CIP, o Conselho Interministerial de Preço, onde um burocrata em Brasília determinava os preços. E para entender toda essa reforma, na época em que eu assumi o Ministério da Agricultura, nós tínhamos 12 ministérios. Praticamente o Ministério da Agricultura hoje se dividiu quase em cinco. A reforma agrária, por exemplo, ela estava dentro do Ministério da Agricultura. Então houve um enxugamento, houve uma reforma administrativa. Por incrível que pareça, se você recuperar um pouco da história, a reforma da Previdência que o presidente Collor mandou há 30 anos é basicamente a mesma reforma que foi aprovada agora recentemente pelo presidente Bolsonaro. Só que foi 30 anos lá atrás. Então só para tentar entender esse momento de romper aqueles grilhões que vieram com a nossa Constituição e que ainda continuem. E se você me perguntar como um balanço geral, eu diria assim, eu só lamento que a área industrial não acompanhou tanto o setor agrícola. O setor agrícola, a nossa tarifa média era 44% de comércio exterior caiu para 14%. Então você realmente promoveu uma abertura da economia. Na área industrial isso patilou, depois acabou recuando e a gente não vê a nossa indústria com essa força e com essa pujança ainda que o campo brasileiro hoje já demonstra. Excelente. Antônio Amarenga, eu gostaria de te ouvir aí também sobre esses pontos que o Cabreira acabou de comentar. Bom, eu concordo 100%. Eu sou completamente a favor da livre iniciativa, da desregulamentação, da redução da participação do Estado na economia, de uma reforma administrativa que é importantíssima. Eu lembro que na época do governo Collor, ele, na dificuldade de demitir funcionário público, ele mandou um grupo de funcionários públicos grande, um percentual grande de funcionários públicos ficar em casa. É melhor vocês ficarem em casa do que trabalhando, porque vocês só atrapalham. Eu pago o salário para vocês ficarem em casa. Então, assim, eram outros tempos, eram outros tempos e talvez até por ele ter sido tão efetivo na luta contra o status quo, as condições reinantes na época, contra a política e tal, que ele tenha sido destituído do poder naquela época, que ele tenha sofrido o impeachment, porque ele foi bastante duro com determinadas categorias do Estado, dos três poderes. Então, assim, eu sou totalmente a favor, eu acho que a agricultura brasileira ganhou muito com toda essa desregulamentação e eu faço, eu espero que não tenha, nessas medidas que estão saindo agora, nessas reformas, nenhum retrocesso. Não pode haver nenhum retrocesso, porque, eventualmente, a gente ouve falar numa eventual tributação da área agrícola, porque o setor agrícola está ganhando muito dinheiro, então, atributa um pouco a exportação, porque isso aí seria uma catástrofe para o Brasil, seria um verdadeiro catástrofe para o Brasil, para o Brasil desperdiçar, perder essa condição de ser um dos maiores países exportadores do mundo, e que vai crescer e, em breve, será o maior exportador de alimentos, de produtos do agro do mundo, não tenho dúvida nenhuma disso. Hoje, a gente já é o maior exportador de soja, um segundo maior de algodão, ou seja, nós estamos em primeiro e segundo lugar em vários produtos de exportação. e seria uma catástrofe no Brasil perder essa condição porque o agro estaria ganhando dinheiro que deveria ser tributado. Seria um absurdo total. E, claro, se a gente perder essa condição, outro país pode ocupar e é difícil depois de recuperar. Jacir, a maior ameaça ao agro é uma possível taxação, uma tributação? Acredita nisso também? O agro tem tanta ameaça, Marcelo, que é difícil a gente falar qual é a maior. Mas, realmente, como hoje uma grande parte da produção agropecuária é exportada, uma taxação, sem dúvida nenhuma, vai atrapalhar a evolução. Até porque, se você olhar a FAO, a FAO prevê que nós precisamos aumentar a produção de alimentos no mundo até 2050 em 70%. Se nós precisamos aumentar a produção de alimentos em 70%, sem dúvida nenhuma, vai precisar de um Brasil mais exportador de alimentos. isso é inegável, porque o Brasil é quem apresenta as melhores condições para aumentar a produtividade, como o ministro Cabrera falou, que aconteceu no algodão. Nós estamos vendo aí um aumento de produtividade bastante importante no segmento do agronegócio brasileiro. Então, eu vejo realmente como... Não atrapalhar, mas vai atrapalhar muito o desenvolvimento do nosso crescimento se vier uma medida tão heterodoxa como essa. Então, eu, sem dúvida nenhuma, eu acredito que sim. Bom, Cabreira, você trouxe aqui uma análise um pouco comparativa. comparativa, primeiro, uma desenvolvimentação bastante efetiva, bastante forte e intensa. Isso foi acompanhado de medidas de inovação, de modernização da atuação, da atividade no campo. Isso também foi fundamental. Qual que é a sua visão? Você trouxe, por exemplo, a situação do algodão, que reduziu a área e aumentou a produtividade. Não há aumento de produtividade sem o uso de tecnologia ou de, pelo menos, novas técnicas. O cerrado brasileiro se transformou também num celeiro mundial muito por conta do uso de tecnologia. Qual que é a sua visão, Cabreira? É tão interessante que nós temos que olhar para o passado realmente para aprender e não cometer erros do passado. Essa colocação que o Jacir colocou, eu queria só reforçar, ele é muito importante que o governo, e governo, eu digo, federal, estadual, ele não se sinta tentado, porque o problema do Brasil hoje é que as nossas reformas administrativas, elas não vêm pelo corte da despesa, elas vêm pelo aumento das tributações, aumento dos impostos. Eu me lembro aqui, já que a gente está falando de 30 anos, que, de vez em quando, eu ia nas viagens pelo interior do Brasil e eu comentava muito, porque naquela época a gente estava passando como um nível de tributação, passando um pouco mais do que 20% do PIB. em tributos. E eu ainda comentava e citava o exemplo do Tiradentes, olha, a gente fez uma revolução, nós criamos aqui uma inconfidência, quando passou de 20%, a gente tem que ficar atento para essa tributação não subir. Hoje, principalmente, em razão da nova Constituição, com as suas obrigações e com os seus orçamentos travados, nós estamos batendo quase em 40% em termos de percentual do PIB em tributos. Então, isso é muito alto. a gente tem que ficar atento para que não há nenhuma hipótese que isso possa aumentar. Então, a gente tem que ficar, isso digo, a sociedade de uma maneira geral, havia aqueles eslogans antigos, ninguém exporta impostos, para que tributar, aquela coisa. Então, a lei Candir, ela veio para corrigir essa injustiça, isso foi extremamente importante, mas que esse passado, ele sirva realmente de farol, de balizamento, para que ninguém se sinta tentado a repetir aquele passado, tentar controlar um preço, só porque se exporta muito, porque não sei o quê. Você vê, os nossos rumos em qualquer área, Marcelo, que você pegar, esse ano agora, de 2022, a partir de fevereiro, o Brasil vai colher a maior safra que esse planeta já viu de soja. Nunca se colheu uma safra de soja como essa que vai ser colhida agora. Então, isso é fundamental que essa liberdade ela continue, que ela possa avançar em qualquer um dos setores. A área de cana-de-açúcar, o Jacir, está bem por dentro disso. O futuro que se descortina para o Brasil, se você pegar, por exemplo, as duas últimas medidas que o governo da Índia anunciou, eles estão aumentando o percentual do etanol na gasolina de 10% para 20%, eles anteciparam isso em um ano, e não só isso, eles vão começar também a fazer o motor flex. Isso é um mercado incrível para o Brasil. Então, o time que está ganhando não vão mexer, pelo contrário, vão abrir. E assim, eu não quero ser nenhum exagerado, nenhum ufanista. Eu sempre gosto de repetir o seguinte, os historiadores, eles dividiram, você teve o século americano, onde você teve lá o preço das commodities mais baixas, depois você teve o século chinês, o século dessas exportações, desses produtos industriais. eu não vou dizer que a gente vai ter um século brasileiro, mas eu, Marcelo, eu acredito muito que nós vamos ter pelo menos uma década brasileira. Se ninguém atrapalhar, eu tenho a certeza que o agro brasileiro vai ser o carro-chefe de realmente dar uma vitrine para o Brasil que nós nunca tivemos até agora. Cabrinha, você acredita que é possível avançar ainda mais? Nós falamos aí já na próxima safra, ou mais um ano, talvez em superar 300 milhões de toneladas, que já é um número muito substantivo. É possível ir mais longe ainda? Existe esse horizonte para o agro-nacional? Eu não tenho dúvida disso. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, tudo isso, você imagina, quando eu assumi o ministério, agora nós estamos com um problema de carne aí da China. A minha crise era administrar uma carne importada pelo governo e que estava contaminada por aquele acidente nuclear lá de Chirlobill. Então, em 30 anos nós passamos de importador pelo governo, inclusive, a ser o maior exportador de proteína animal do planeta. Por que eu digo isso? Toda essa revolução, esses números que a gente colocou aqui, a laranja, a cana-de-açúcar, a soja, o milho, de grande importador de milho, hoje nós somos um dos principais exportadores de milho do planeta, tudo isso aconteceu dentro desse cenário que a gente tem que ficar atento para que essas coisas não se repitam. E o que é mais importante, Marcelo, isso basicamente aconteceu sem nenhum acordo comercial. É incrível a competência do agricultor brasileiro. O Brasil, o que ele tem são acordos sanitários, mas nós não temos um acordo. Talvez a gente ficou muito tempo acreditando no Mercosul e ficou um freio de mão. O Brasil não tem nenhum acordo bilateral. Hoje você vê, por exemplo, o suco de laranja brasileiro, ele está perdendo espaço no mercado norte-americano porque o NAFTA abriu um mercado. Hoje, basicamente, arredondando os números, a gente paga 400 dólares de tonelada de imposto sobre o suco de laranja brasileiro, enquanto que o suco mexicano não está pagando nada. Por quê? Porque o México tem o NAFTA com os Estados Unidos e nós não temos nenhum. Então, eu vejo esse potencial quando a gente, e a ministra Tereza Cristina está fazendo um bom trabalho, mas que a gente possa realmente ser ativo junto com a diplomacia, com o Ministério das Relações Exteriores, o ministro Carlos França, para que a gente possa agora avançar nesses acordos comerciais. Aí, o Brasil vai ser imbatível, porque as coisas que a gente vai ter que fazer são coisas que a gente vai conseguir fazer aqui. A infraestrutura, não temos ainda a questão de estradas, aumentar as nossas hidrovias, mas isso a gente faz, porque mercado, eu não tenho dúvida que a gente vai ter. Resumindo, Marcel, se você pegar ali a Ásia, eu não vou dizer só a China, que o Brasil é dependente da China, mas se você pegar uma bola ao redor da China, pegar a Índia, a Indonésia, dentro daquela bola hoje ali, vive mais gente do que no restante do globo inteiro. E aquele pedaço ali da Ásia, o que eles estão querendo? Eles querem produtos, eles querem comida, aquilo que o Brasil produz com mais eficiência do que qualquer outro país. Jacir, não sei que você está com a agenda bastante apertada aí, mas eu gostaria que você trouxesse aí uma visão um pouco mais detalhada e aprofundada, porque o Brasil tem hoje a possibilidade de inclusive exportar energia através dos bioinsumos de energia. É isso mesmo? Existe esse potencial para o Brasil? Existe. Eu queria tocar num ponto importante que o ministro Cabrera falou agora, que é com relação aos impostos. Os impostos impedem que a gente agregue valor na nossa matéria-prima. A gente tem uma possibilidade muito grande de que uma simplificação tributária na agregação de valor, aproveitamento de créditos, etc., a gente faça uma agregação de valor e uma maior industrialização do nosso produto agrícola que vai trazer ganho para todo mundo em novos empregos, novas indústrias que vão estar aí. O agronegócio já traiu para o Brasil e eu queria ressaltar isso, uma indústria muito forte na área de máquinas e equipamentos, na área de defensivos. Essa indústria tem crescido e tem apresentado, a gente vê pelos dados da Fiesp, um crescimento bastante importante e graças ao agronegócio. E eu acho que o agronegócio pode ainda ter uma maior agregação de valor através de mercados, de marcas, principalmente de alguns produtos que a gente vai criando nichos aí. Tem alguns exemplos já no Brasil como o açúcar orgânico nativo que conquistou o mundo, tem o exemplo da própria Sadia, que é uma marca reconhecida na Arábia Saudita, é a segunda maior marca na Arábia Saudita. A gente tem de fazer um trabalho também de agregação de valor dos nossos produtos agrícolas. Isso vai se dar com esse ponto importante que o ministro ressaltou que é a simplificação tributária. Falando de biocombustíveis, está atrelado também a uma indústria que o Brasil vai precisar manter. E aí está ligado à Índia, que foi citado também pelo ministro Cabreira. A Índia criando o mercado de etanol com carro frex, etc., vai possibilitar que a gente internacionalize esse biocombustível que hoje é mais limpo do que o carro elétrico europeu. e essa criação de mercado vai possibilitar que nós não só exportemos etanol, mas também que a gente exporte tecnologia na produção e tecnologia também na indústria automobilística. Eu acho que o Brasil tem um caminho muito importante, é puxado pela agricultura brasileira, puxado pelo agronegócio brasileiro a se desenvolver e está inserido aproveitando a sua vocação natural, que é exatamente a agricultura. António Alvaringa, você gostaria de acrescentar um comentário aos colegas anteriores? Não, eu tenho só que concordar com tudo que eles falaram e, assim, eu acho que o produtor rural brasileiro tem uma característica empreendedora muito importante, que eles saíram, a maior parte da nossa agricultura é feita por produtores que abriram duas grandes fronteiras, o agronegócio e o exportador, duas grandes fronteiras, uma fronteira do Mato Grosso, o pessoal do Rio Grande do Sul, basicamente, fizeram uma colonização, participaram de uma colonização naquela época do Mato Grosso e outra lá no oeste da Bahia, na região chamada Mato Piba. Esses produtores são essencialmente empreendedores, empreendedores que têm muita resiliência, que fizeram tudo com muito trabalho, com muito esforço. Imagina você morar, você mudar para o interior do Mato Grosso há 40 anos atrás, 50 anos atrás, e morar em Sinop, Sorriso, ali não tinha nada, hoje é uma região muito próspera, mas naquela época era uma floresta, era um descampado, eram as condições de vidas muito difíceis, então eles são verdadeiros heróis de terem conquistado esse estado de grande produtividade, uma grande produção, com grande produtividade, eles fazem a agricultura mais produtiva que existe no mundo, um índice de maior produtividade, eles têm um indicador também de sustentabilidade muito grande, e eles precisam exatamente de ter garantido a sua liberdade econômica, eles precisam de ter garantia das regras jurídicas permanentes, constantes, eles precisam de ter garantido o único apoio que eles precisam ter, é o apoio governamental para que defendam eles dos detratores internacionais que falam sobre desmatamento, que falam sobre as condições do meio ambiente, eventualmente a gente escuta, ouve, lê muito sobre isso, e, na verdade, o bom agricultor, o agricultor de verdade, ele é um cara que protege o meio ambiente, porque ele sabe que isso, o futuro dele depende disso. Claro que existe mínimos, um percentual mínimo de agricultores ou de produtores que não respeitam, tem um pouco de desmatamento aqui ou ali, não respeitam regras de sustentabilidade, mas a grande maioria, mais de 95%, possivelmente, ou mais do que 95%, seguramente, são pessoas que cumprem com os deveres deles em termos de sustentabilidade, em termos de preservação ambiental, das suas propriedades e usam algumas técnicas de sustentabilidade importantes. Então, a gente precisa de valorizar esse pessoal, valorizar o nosso produtor rural, valorizar o trabalho que eles fizeram, ao invés de detratar o trabalho da agricultura, como, eventualmente, a gente ouve e escuta e vê em alguns lugares pessoas desinformadas fazendo isso, não só no exterior, como no Brasil. E isso repercute no exterior de uma forma negativa com alguns movimentos que... sobre... as nossas exportações, atrapalhando um pouco as nossas exportações. mas eu tenho certeza que isso vai ser gradualmente esclarecido, a gente tem que ter um esforço de esclarecimento da população brasileira, um esforço de esclarecimento da comunidade internacional, mostrando o que é o verdadeiro agro brasileiro. E superar isso e continuar crescendo, 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 crescendo a nossa infraestrutura também para que a produção nossa possa escoar com o menor custo de exportação. Então, isso está acontecendo devagar, mas está acontecendo. Então, eu tenho muita esperança e tenho muita... Não é mais do que a esperança, eu tenho a certeza de que o agronegócio brasileiro ainda vai trazer muito sucesso para o Brasil, vai trazer muitos benefícios para o Brasil em termos econômicos e sociais. Obrigado, Antônio. Ministro, nós estamos às vésperas aí da realização de um importante encontro que é a COP26 em Glasgow, na Suécia. Você tem alguma expectativa específica? O agro brasileiro, como o senhor conhece profundamente, é um dos principais responsáveis por preservação ambiental, tem recuperado áreas de florestas, tem desenvolvido projetos de integração lavoura, pecuária e floresta, já temos um plano bastante estruturado aí de agricultura de baixo carbono, qual que é a expectativa que o senhor tem para a realização desse tipo de encontro e dessa... dissolver um pouco tanto preconceito que existe contra o agro nacional? Olha, o que eu acho assim, o que é mais importante é que nós não temos marketing, nós temos números, nós temos dados. A COP26 agora é um encontro extremamente importante. A única coisa que eu acho é que os brasileiros, eles têm que ser um pouco mais realistas. Às vezes, a gente cria expectativa e a gente tem que trabalhar para que a gente arregasse as mangas e a gente leve esses números, a gente leve esses dados cada vez mais para o público externo, eles conseguem entender o que é ter o nosso código florestal que ninguém tem, ninguém tem reserva legal, ninguém tem APP, ninguém está falando que tem que se mudar isso, não se trata disso. É mostrar que hoje ninguém produz um quilo de proteína animal ou vegetal com ativo ambiental como o Brasil tem. 30% das matas nativas do planeta estão aqui. Então, esse ativo a gente precisa saber vender. A gente ainda não consegue vender isso como deveria acionar a nossa diplomacia, embora já tenha aí tido grandes avanços. E eu digo ter um pouco de pragmatismo que quer queira ou quer não, sempre vai haver travestido nessa questão ambiental um certo protecionismo comercial. Caíram-se as barreiras comerciais e agora se tentam subir travestidas por exemplo de um de entre aspas preocupações ambientais. Se você pegar o programa último da Europa agora, na minha opinião, o Farm to Fork, na minha opinião é um episódio de reajustes profundos porque ele nada mais é do que um protecionismo da agricultura europeia. Para mim é escandaloso a última declaração que o ministro da Agricultura da França deu, por exemplo, quando ele disse que eu dar um quilo de peito de frango a uma criança francesa e se esse peito de frango vier do Brasil não é a mesma coisa que for um quilo de peito francês aqui da França. Quer dizer, não existe isso. Isso é um protecionismo escancarado, vergonhoso. Então o Brasil tem que saber vender isso. Afinal de contas, por exemplo, se você pegar em embalagens vazias de defensivos agrícolas, nós recolhemos reciclamos mais de 80%, reciclamos mais de 90% das nossas, nenhum outro país chega próximo disso. Então a gente vai ter que saber como vender isso e ficar preparado. Quando a gente fala esses números, esses crescimentos vertiginosos do algodão, do açúcar, de importador para exportador, é claro que isso incomoda muita gente. e essa liderança em 2020 o Brasil já foi o maior exportador de grãos em valor do mundo. Isso incomoda. Isso toma liderança, isso toma espaço dessas agriculturas altamente subsidiadas. Então a gente vai ter que saber distinguir a legítima preocupação ambiental dessa questão comercial. Você vê, é incrível como reconcedeu essa questão das queimadas na Amazônia, essa coisa toda quando a gente assinou o acordo União Europeia-Brasil. Então o Mercosul. Isso ficou claro, fica evidente que essa preocupação sempre tem alguma coisa. Eu estou dizendo isso porque eu não vejo muito comentário a esse respeito. Ninguém precisa dizer que meio ambiente é importante, está ficando até cansativo, está ficando até um pouco infantil. E principalmente por aquilo que o Brasil faz e pela falta de reconhecimento. Às vezes até aqui dentro. A própria imprensa brasileira às vezes não tem ideia, noção do que é realmente esse compliance ambiental que a gente tem hoje. Claro, ovelha negra tem em todos os lugares, tem na Europa, tem na agricultura norte-americana, tem nos criadores australianos, mas poucos têm um ativo ambiental como o Brasil tem para entregar nessa COP26. Para a gente continuar avançando um pouco aqui na nossa discussão, na nossa conversa, eu queria, Antônio, que você comentasse também um pouquinho sobre essa questão das expectativas para a realização dessa COP26 e um pouco disso que o ministro trouxe para comentar aqui no Agro Mais Entrevista, que é um pouco de desconhecimento do agro nacional, às vezes, pelo próprio brasileiro, é isso? É o desconhecimento do que é o agro nacional pelo brasileiro, o desconhecimento do que é o agro nacional pela grande parte das autoridades, grande parte das lideranças internacionais. Eu fico impressionado com o destaque que se dá para aquela garota que tem 15 anos, 6 anos, sei lá, e que faz umas caras feias xingando o Brasil, etc. Aquilo é um verdadeiro absurdo. A menina não tem conhecimento técnico nenhum para falar, mas a imprensa, ela tem o entorno dela ali, coloca ela como sendo uma grande autoridade em meio ambiente. Ela é uma menina, uma menina que representa um papel que dão para ela ler e ela lê aquilo com bastante ênfase. Então, eu tenho medo desse tipo de show, de show que pode acontecer ao longo da COP. uma das últimas reuniões da COP no Brasil foi representada pela nossa ministra Isabela Teixeira, que é uma grande amiga, que é uma... Ela, sim, é uma pessoa extremamente conhecedora do meio ambiente. Ela tem um conhecimento prático e ela tem uma... uma formação acadêmica bastante sólida. Então, ela, uma vez, representou o Brasil em uma reunião dessas e foi um espetáculo. Espero que, dessa vez, a representação do Brasil nessa COP seja assemelhada à representação que tivemos quando a Isabela Teixeira nos representou. a gente não sabe nunca o que vai acontecer em uma COP dessas porque não depende só do Brasil, depende de inúmeros fatores. Mas está existindo hoje um movimento meio desagradável em relação ao agro-brasileiro, quando, na verdade, o agro-brasileiro não tem nada a ver com os problemas de... ou tem muito pouco a ver com os problemas de aquecimento global, que tem outras causas muito mais importantes como o petróleo e etc. Então, assim, espero que a nossa representação na COP26 seja bastante diplomática, que seja bastante hábil e que tenha bastante conhecimento técnico para poder liderar como liderou a Isabela Teixeira em uma dessas últimas reuniões. que tenha menos shows de atores que queiram aparecer no mundo falando que o Brasil está destruindo a Amazônia, que o Brasil tem isso, que o Brasil está enraçado. Então, espero que as pessoas sejam mais conscientes e mais sinceras naquilo que falam. Bom, é super importante estar preparado para isso. Mas eu quero trazer um outro tema aqui que é muito crucial também no desenvolvimento do agro, que é a questão de política de preços, de controle de preços. Isso já deu muito trabalho, desde a época do ministro Cabreira, dá trabalho. eu queria ouvir um pouco sobre essa questão, porque isso é muito sensível, especialmente para o produtor rural, ministro, a atuação de CONAB, de estoques complementares em um determinado momento. Você pode comentar um pouco também essa ação governamental que é fundamental para uma estabilidade de longo prazo no mercado? Claro. Eu só queria aproveitar o gancho do que o Antônio comentou rapidamente sobre essa questão ambiental. Não, eu só queria, rapidamente, eu fico muito triste que às vezes essa visão distorcida, errada do meio ambiente, ela é também muito forte aqui na sociedade brasileira, internamente, até mesmo na questão política. O Antônio fez menção àquela líder sueca, àquela ativista, a Greta Thunberg, é tão interessante. Para mim, a Greta é um produto dessa sociedade rica, mimada, do sistema educacional da Suécia. Então, a maneira, assim, como o Brasil, com todo esse esforço gigantesco, com esse código florestal, com tudo isso, aquilo que o agricultor brasileiro coloca à mesa do mundo, de uma maneira geral, você ser repreendido, você ser, às vezes, até de uma certa maneira, até humilhada, me lembra um pouco aquela, a história sempre sobre usar essas crianças, as cruzadas tinham as suas crianças soldadas, o Mao Tse Tung tinha o seu exército vermelho, então, essa maneira errada com essas crianças, sem ter nenhum tipo de conhecimento, eles adentram nesse tipo de lucro, porque, veja, a Greta, ela vive na época mais rica, mais saudável, nunca se comeu tanto, nunca se foi tão agasalhado, nunca se teve tanta democracia como ela vive, então, é incrível esse tipo de pessimismo e como isso é abrigado no seio da sociedade brasileira, e eu estou dizendo isso com muita tristeza no coração, em saber, por exemplo, que o Senado brasileiro fez um convite para ouvir ela para falar que, o que ela pode falar em um país que tem um Alisson Paulinelli, que alguém que deveria, esse sim, receber um prêmio novo por aquilo que fez, a Embrapa, a ocupação dos Cerrados, então, eu acho que nós brasileiros, nós temos que acordar, sabe, assim, arregaçar as mangas e defender, porque se ninguém, se há um ditado rural que diz que não merece ter o que tem, quem não defende o que tem, quer dizer, se nós com toda essa quantidade imensa, essas fronteiras agrícolas, esse potencial, esse futuro, se nós não formos defender isso, quem vai defender? Então, eu fiz essa pequena introdução, que eu acho muito importante nessa questão ambiental a gente estar atento, e eu vou só insistir, a gente tem que ficar assim, olha, e o Brasil tem exemplos do que aconteceu na Venezuela, do que está acontecendo agora na Argentina, é só esperar um pouco, você vai começar a ver as prateleiras vazias na Argentina, porque o tabelamento de preço, ele é uma sucessão de eventos que ninguém mais sabe aonde vai parar, quando você vem, ah, o preço do leite está caro, aí você vem e tabela o preço do leite, a hora que você tabelou o preço do leite, o produtor, então eu quero que tabela a ração, quando você tabela a ração, eu quero que tabela o milho, isso é interminável, e ninguém em um gabinete em Brasília tem a mínima condição de determinar preços em um continente chamado Brasil, você não está tratando uma quitanda na esquina, então é um mercado através desse sistema de preço onde milhares de pessoas, porque às vezes o brasileiro ele tem medo dessa palavra mercado, a gente pensa que mercado é Wall Street, são os capitalistas, são aqueles gananciosos, não, mercado é aquilo que você faz, você troca o teu serviço, o teu produto com o outro, você intercambia na esquina, você é um cabeleireiro, um pasteleiro, um borracheiro, mercado é isso, quando você vai trocando, toda vez que o governo interfere na economia, e assim, não é o objetivo, tá Marcel, mas a minha opinião é muito clara a esse respeito, essa crise que a gente tem hoje no abastecimento, falta de contêineres, essa coisa toda, não é lá, foi o Covid, não, não foi o Covid, foi as ações que o governo tomou em cima da economia, o lockdown, quando você trava e fecha na economia, ninguém está aqui fazendo julgamento do lockdown, mas quando você fechou a economia, você vai ter reflexo nisso, não tem a como, então hoje o que acontece, você tem metade dos contêineres, às vezes, que eles estão parados em portos na Europa e que ainda não foram reabertos, então tudo isso, você quebra essa sequência e para você arrumar isso, demora, não é no instalo, não é um botão de um interruptor que se apagou a luz, agora acende lá que volta tudo ao normal, a economia, ela demora, ela tem o seu tempo, então toda a intervenção, ela é desastrosa, de alguma maneira, ela tem reflexos que nem melhor economista consegue naquele momento, inclusive um economista que nenhuma universidade brasileira nunca estudou, que se chama Frederic Bastia, e dizia o seguinte, aquilo que se vê e aquilo que não se vê, o que a gente vê agora? Puxa, eu preciso controlar o preço do leite, ele vai e controla o preço do leite, o que você não vê? Os resultados nefastos disso, como a gente viu lá atrás, que o Brasil era um grande importador de leite naquela época, não tinha leite na prateleira, por quê? Porque a gente não consegue ver que o governo não tem quantas pastas dizer que a União Soviética, uma das maiores reservas de terras férteis do mundo, não foi capaz de sobreviver a um controle de preço, ruiu todo o Império Soviético e hoje é uma nota de rodapé nos livros da história. Bom, antes de encerrar, mais uma participação do Antônio Varenga, também sobre essa importância de que a melhor intervenção governamental é para desregulamentar, não é, Antônio? Exatamente, a melhor intervenção do governo é não intervir, é não regulamentar, é não interferir no mercado, não importar, não tabelar de jeito nenhum, em hipótese alguma tabelar, ou seja, quanto menos governo, melhor. Essa é a melhor posição do governo. quanto menos governo, melhor. O governo tem que cuidar de outras coisas, o governo tem que cuidar de determinadas políticas que fazem parte das políticas do governo, que interfira cada vez menos no livre mercado, na economia brasileira, se ele puder intervir menos também na parte industrial, seria ótimo. Quanto menos governo, melhor, quanto menos Brasília, melhor. Antônio, muito obrigado pela participação aqui no Agro Mais Entrevista, viu? Foi um prazer contar com a sua ajuda aqui para a gente elucidar um pouco melhor essa trajetória do Árgo Brasileiro. Obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês e fiquei muito honrado de participar junto com o ministro Antônio Cabreira, com o Jacir e com o Pedro Camargo Neto. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. Eu quero agradecer de forma muito especial também ao ministro Antônio Cabreira por ter participado aqui no Agro Mais Entrevista, ter dado esse depoimento tão importante aí, de algo que começou de forma bastante focada com um movimento que acabou proporcionando essa grande, essa pavimentação dessa grande avenida para a construção do que é hoje o agro brasileiro. Muito obrigado, ministro. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo o pessoal aí do Agro Mais. Foi um prazer muito grande estar com o Antônio, com o Jacir e com o Pedro também, que foi contemporâneo nosso naquela época também. Eu quero deixar já o convite aqui para a gente voltar a conversar mais para frente porque o Água é muito dinâmico, tem outras pautas aí interessantes. Os dois já estão convidados, assim como o Jacir e o Pedro, também bastante frequentes aqui no Agro Mais. Muito obrigado pela participação. Um abraço, Marcelo. Muito obrigado. Valeu. Bom, o Agro Mais entrevista vai ficando hoje por aqui. Continue ligado, na semana que vem tem mais. Muito obrigado pela sua companhia. Até lá.